Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Galera, quero agradecer as visualizações, aos comentários no Instagram, ao comentário no Snapchat, valeu mesmo! Hoje eu venho com um tema também, que foi me pedido através do Instagram. Meu ex reapareceu, e agora? Estou apaixonado por duas pessoas, o que faço? Então, vamos ver se consigo ajudar vocês hoje. Roda a vinheta! Bom galera, então vamos por partes. Seu ex reapareceu, e você não sabe como lidar com a situação, certo? Certo! A coisa mais natural do mundo é ex aparecer, ex sumir, namoro terminar, namoro começar. Vamos por partes. Foi me questionado que a pessoa não sabia o que faria, porque acha que está apaixonado por duas pessoas, e não tem como sair dessa situação. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, coisas mais naturais do mundo. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Vale a pena largar o que você tem, para se aventurar em algo que você já teve, e que aparentemente não deu certo? Boa coisa para pensar. Outro ponto. Ninguém é igual a ninguém. Não é porque um tem um cabelo loiro, que o outro vai ter o cabelo loiro. Não! Um pode ter cabelo loiro, o outro pode ter cabelo preto. As pessoas são diferentes. Isso que faz nós especiais. Então, sem falar um pouco do que um tem, o outro não tem. Eu nunca passei por isso. Mas é muito difícil. Deve ser muito difícil você gostar de duas pessoas e saber para que lado você vai. Se você vai para o lado certo, se vai para o lado errado. Mas aí que está a pergunta. Qual é o lado certo e qual é o lado errado? Não tem. Primeiro você tem que seguir o seu coração. O seu coração dizer assim. Eu vou continuar com o meu atual. Eu vou terminar com o meu atual. Eu vou ficar com o meu ex ou não. Eu vou ficar sozinho, sem ninguém. Bom, no meu caso, o que eu faria era o seguinte. Eu sempre pondero o que eu acho que é melhor para mim. Exemplo. Vamos supor que, de repente, o meu ex reaparecesse e deixasse eu abalado como o desse meu inscrito, meu seguidor, falou. André, eu estou pensando realmente o que eu devo fazer. Gente, vamos por partes que nem eu falei. Primeiro ponto. Não está legal o namoro atual? Isso indifere se o ex apareceu ou não. Certo? O ex. Vale a pena investir? Vale, não vale? São perguntas que você mesmo tem que ter na sua cabeça e falar. Meu, o que eu vou fazer agora? Então, a minha dica é a seguinte. Analisa o seu atual. Te dá mais condições. Te dá mais verdades. É uma pessoa mais próxima. Vale a pena terminar o namoro de um, dois, três anos. Não importa o tempo que esteja. Para voltar com o ex. Pô, vale a pena, André. Eu vou voltar para o meu ex, que é bacana. Foi um momento que eu achei que a gente não dava certo naquele momento. Depois de cinco, dez anos, um ano, dois meses, eu resolvi voltar. Bacana, resolvida a questão. Termine com quem você esteja, se estiver solteiro, e vá atrás agora de quem você ama. Essa é a grande lei da vida e esse é o bacana da vida. Sabe por quê? Porque a gente vive uma vez. É como eu falei em outros vídeos passados. Nós vivemos apenas uma vez. Você vai viver sempre esperando o que poderia acontecer ou o que não poderia acontecer? Não. Primeiro ponto. Ah, André, eu estou confuso ainda, eu não sei, eu não sei o que eu faço. Segundo ponto. Você acha que o seu namoro vale a pena você continuar e deixar quem você acha que realmente ama você, que é seu ex ou não, passar? Se a resposta for não, pare, analise e fale, eu não vou mais continuar esse namoro e vou atrás de quem eu amo. Se a resposta for não, André, eu gosto muito do meu atual. E por mais que ele não tenha o que o meu ex tenha, ou por mais que ele tenha defeitos, todo mundo tem. Então eu vou continuar com quem eu estou e vou viver minha vida. É isso. É simples. A equação é simples. O que você precisa saber é o seguinte. Vale a pena? Ah, mas eu estou apaixonado pelos dois. E agora? Então, filho, você... Não tem muito o que se falar. A cabeça dá um nó, você fica doido, você não dorme, você pensa dez vezes o que você vai fazer, se é realmente isso que você quer. Gente, é muito difícil essa situação. É muito complicado, é muito constrangedor. Eu me imagino desse modo. Imagina você namorando com uma pessoa e de repente você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu já me encantei por várias outras pessoas namorando e falando, meu Deus. Mas isso era uma questão de que meu relacionamento não estava legal. Isso já era um dos sinais que meu relacionamento não estava legal. Agora, se o senhor está legal, se vale a pena, se você fala assim, meu, eu não quero sofrer, eu não quero fazer ninguém sofrer, eu vou continuar onde eu estou? Demorou. O que você tem que entender é o seguinte. Até onde vai os seus limites? Até onde vai o que você acha melhor para você? Não é errado voltar no passado e falar, meu, eu voltei para o meu ex. Não é errado. Isso não é errado. Isso só reafirma que naquele momento vocês não estavam bem. Mas que agora vocês também. Ah, André, mas eu não sei. Eu amo o meu atual, a minha atual. E reapareceu uma outra pessoa no meu caminho. O que eu faço? Gente, qualquer pessoa fora do YouTube falaria, meu, fica com os dois. Mas a sua cabeça falaria, e agora? Mas o que você tem que entender é uma coisa. Esse amor é recíproo? Vem do outro lado? A outra pessoa está correspondendo? Vale a pena mesmo você largar tudo que você tem para ir atrás do passado? Se a resposta, mais uma vez, for sim, tem passando de ser emocionado também. Bom, eu espero ter ajudado vocês, mas no meu ponto de vista, tudo vale a pena. Se o seu ex reapareceu e você sentiu que balançou, ou se uma outra pessoa reapareceu no meio do seu relacionamento e você sentiu que balançou, é hora de você parar, pensar e falar Opa, o que está faltando no meu relacionamento? O erro é comigo? O erro é com a pessoa? Eu tenho que ficar solteiro? Se você virar e falar Meu ex me procurou E eu balancei Mas eu balancei para o lado Eu vou continuar com ele Eu vou viver minha vida com ele Também não é errado Errado é você viver na sua vida E sempre pensando O que poderia ter acontecido se eu tivesse feito algo Não é? Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar Pensar E só o tempo vai te dar a sua resposta Só o tempo vai falar Putz, você cagou Então é isso Espero ter ajudado, espero ter dado a minha opinião Mas é Numa opinião mais clara possível É Não está feliz no seu relacionamento Termina e vá viver sua felicidade Seja com um ex Seja com um novo Ou seja sozinho Mas o que você tem que parar e pensar é Será que eu amo mesmo essa pessoa Ao ponto de largar tudo E ir embora com ela? Então fica aqui meu relato Espero que você tenha gostado do vídeo Se ficou alguma dúvida Alguma coisa que não esclareci Que pode acontecer Deixa aqui embaixo Tá? Que eu respondo todos Me segue no Instagram Me segue no Snapchat Que são esses aqui São o mesmo O André Medeiros E me segue no Twitter Que é esse aqui O André Underline Medeiros Obrigado pelas mensagens no Instagram Obrigado pelas mensagens no Snapchat E eu fico por aqui Lembrando que sábado que vem Tem um novo vídeo E eu conto com a visualização de vocês Tá bom? Então muito obrigado E até mais Me diga com quem tu andas Que eu digo se eu vou junto Tchau Tchau